Galera, se liga só nessa parada aqui que eu quero comentar com vocês, que é de extrema importância pra você que gosta de jogar videogame e que gosta, gosta não, né, que dá valor ao seu dinheiro, né, e quem não gosta disso também, né, digamos assim, é algo que não tem questão de gostar e não gostar, né, todo mundo gosta de economizar um dinheiro, ainda mais num jogo caro, né, então tipo, cara, se liga só nessa parada aqui, ó, tô com as telas aqui abertas pra vocês verem, vou virar a câmera aqui pra ficar mais fácil pra vocês entenderem o que eu quero falar, cara, é algo bem bizarro, eu vi um pessoal comentando sobre isso, eu pesquisei sobre isso aqui, cara, e achei bem bizarro, não sabia que funcionava dessa forma, vocês vão entender, se liga só, galera, o assunto é sobre a Ubisoft+, tá, tanto no Playstation e quanto aqui no Xbox, aqui, ó, tô no site do Xbox aqui e vocês já vão entender a doideira que é isso aqui, galera, ó, olha só, Ubisoft+, jogue Avatar Fronts of Pandora, lançamento, tá, praticamente lançamento isso daqui, e temos aqui também, ó, os jogos aqui que mostram em destaque, ó, experimente jogos da Ubisoft+, como Avatar, Assassin's Creed Mirror, e o The Crew Motor Fast, um detalhe aqui, ó, bem curioso, ó, tá vendo isso aqui, ó, Ultimate Edition, Assassin's Creed, ó, Master Assassin's Creed Edition, Avatar, Ultimate Edition, Quando você vem aqui, ó, na, no Playstation, né, visualizar jogos, os jogos que tem aqui, nem se compara com esses três aqui, porque a questão é o seguinte, aqui tem, tem bastante jogos, obviamente, a categoria dos Assassin's Creed 12, né, os jogos da Ubisoft, tudo, esses são os jogos que tem, mas aí você se pergunta, cadê o lançamento, né, o Avatar, o Assassin's Creed Mirror, o The Crew Motor Fast, né, aí você, ah, Rod, mas é, 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 Ubisoft mais Classic, mas por que Ubisoft mais Classic, cara, por quê? Por que não poderia ser assim também? E detalhe, cara, que os jogos aqui, no Xbox, são, é, versão Ultimate, cara, são as versões mais robustas do game, pô, pesquisa aí quanto que tá um Avatar, por exemplo, vamos ver aqui, ó, no Playstation aqui, ó, quanto que tá um Avatar aqui no Playstation? Cara, ó, eu, eu tenho um Avatar aqui, então, uns, ai, meu Deus, eu entrei no jogo, né, é, tá, não era pra mim entrar no jogo, mas enfim, vamos lá, informações do produto, é assim, né, não, aqui eu tô mostrando outra coisa, né, deixa eu ver aqui, se mostra aqui o valor, né, dele, que tá, tá em oferta, né, eu acabei entrando no jogo, tava em outro jogo ali, acabei entrando no jogo, deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar mais fácil aqui, ó, Eu vim fazer o vídeo com controle com Drift, mas enfim, vamos ver aqui, Avatar, cara, vocês vão ver que isso aqui é muito bizarro, cara, é muito bizarro, é, pessoa que, usuário de Playstation vai ficar até, tipo, meu, cara, é sério isso? É, é complicado, né, cara, vamos ver aqui, ó, aqui, se bem que vai mostrar aqui atividades, né, não vai mostrar o, o valor do game, né, porque eu já tenho jogo, né, cara, é, hum, vamos ver aqui, eu quero ver o, O produto em si, né, deixa eu entrar aqui de novo, exibir o produto, cadê? Acho que é exibir o produto, exibir o produto, aqui, isso mesmo, aí vai mostrar aqui a versão, ó, essa aqui é a versão que eu tenho standard, e aqui vai mostrar, olha só, olha o preço dessa versão aqui, Ultimate, 600 reais, 600 reais, agora vamos aqui, ver se mostra aqui outro jogo, Assassin's Creed, vai, vamos lá, Assassin's Creed, 600 reais, mas tá 400, mas mesmo assim, né, O preço oficial é 620 reais, tanto que quando eu joguei isso aqui, a galera falou, nossa, você jogou, você pagou 600 reais, nem, nem que a pau, vamos lá, Assassin's Creed, é o Mirage ali, ó, Mirage ali, ó, já tá aqui embaixo, vamos ver aqui também, esse aqui também tem, né, então, já platinei, obviamente, né, esses games aqui eu vou ter tudo, vamos ver se já mostra aqui embaixo, não, não mostra aqui, né, mas vamos lá, Abriu o, 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 o Bike ali, agora que eu vi que vai ter o Bike, né, mas enfim, olha lá, 429, o preço padrão, né, preço padrão ali, praticamente, com oferta tá 300 conto, e o, por último aqui, vamos ver o, o, qual que é, o, eu ia falar Forza, hein, cara, porque é, a cópia barata do Forza ali, Praticamente, né, muito bom, por sinal, achei legal, né, né, muito bom assim, mas achei até que legalzinho, né, o, o, The Crew Motor Fast, né, eu, confesso que nunca fui tão chegado em The Crew, né, eu gosto, os jogos de corrida pra mim sempre foram Need for Speed, né, cara, sei lá, ali, tá ali já, sempre curti a, é, é, Need for Speed das antigas, tá na promoção, a versão aqui é, ó, tem baixa avaliação aqui, né, é, Tá na promoção, você pode testar a avaliação dele aqui, ó, bem bacana também, acho que eu já joguei, não vale mais pra mim, ó, mas na promoção ele tá 164, é um bom jogo, é, vamos lá, vamos ver isso aqui, ó, exibir produto e vamos ver as versões aqui também, né, que é o, que é a intenção aqui, a gente vê isso aqui, ó, tem a versão Deluxe Edition 379, com promoção 227, temos a versão Gold Edition 239, 479, né, é, é, o preço normal e a versão Ultimate, né, que é quase 600 reais também, 569 e tá na promoção por 284, enfim, aqui no Ubisoft mais, Ubisoft mais aqui no Xbox, você joga tudo isso nas versões mais obusca, esses valores aqui, vocês vão jogar na faixa, vocês vão pagar só 60 reais, tá, que é 59, né, vocês vão pagar só 60 reais, aí eu te pergunto, cara, por que isso aqui no Playstation é diferente? Por que essa diferença é tão gritante, cara, isso aqui não ia facilitar muito, também, é, os questionamentos que a galera tem com o Playstation, cara, e com a assinatura que tem no Playstation, cara, que bizarro, cara, que bizarro, né, cara, que bizarro, cara, olha a diferença, não sei se é por conta de Ubisoft mais class, mas isso aqui só faz com que o consumidor e principalmente o cara que vai jogar, é, vai jogar ou que vai ter a sua decisão final pra comprar um console, não compre o Playstation, cara, não compre, por que? É um, é algo muito absurdo, cara, vai contra o custo-benefício praticamente, né, vai contra o custo-benefício, por que, cara, eu peso muito mais pela valorização do dinheiro, cara, é tipo assim, a gente tem, é, o nosso tempo, cara, é muito valioso e a gente, tipo, trabalha, do, vai ter um, um, o que gosta de jogar pra alguém comprar um jogo, a gente sabe como é que é, 400, 300 contos, tá só aumentando, tendência é só aumentar, galera, tendência é só aumentar, e essas assinaturas aqui servem pra dar, é, como eu posso dizer pra vocês, pra dar uma aliviada do nosso bolso, né, galera, e cara, a gente, eu vendo um negócio desse aqui, de Ubisoft mais no Xbox, Ubisoft mais no Playstation Class, diferente, cara, isso aqui é bizarro, cara, tipo, a gente vê o quanto a dona Sony tá sendo mercenária nisso, cara, eu prefiro o Playstation como minha plataforma, principal e tudo mais, vocês já sabem, quem me acompanha aqui no canal, tipo, sabe como é que funciona isso, mas, cara, a gente tem que reconhecer que tem coisas aí que, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, olha a vantagem do Xbox aí em cima, olha só a vantagem, cara, tem como criticar uma coisa dessa, e não tem como defender uma coisa dessa, cara, eu nunca tinha parado pra ver esse tipo de situação, quando eu fui ver, quando eu fui ver isso daqui, cara, eu falei, cara, não acredito, não é possível isso, cara, não é possível, tem amigos meus que falaram, não, vou esperar o Avatar sair no Ubisoft mais, aí eu vou jogar aqui, não sei o que, eu falei, cara, mas vai sair no Ubisoft mais, eu não tinha noção, depois que eu fui ver o que o pessoal tava falando sobre a questão do Xbox, cara, era no Xbox isso daí, aí, ó, três jogaços, é, praticamente três jogaços aí, ó, nesses três jogos aí, se você pegar no preço cheio, sem oferta aqui no Playstation, é mais de mil reais, cara, é mais de mil reais em três jogos, cara, meu, mais de mil reais em jogos, cara, ainda mais ganhando um salário mínimo aqui no Brasil, você é louco, você tá louco, né, cara, só louco mesmo pra fazer isso, cara, só louco, cara, mas, cara, isso aqui é bizarro, eu espero que essa, é, esse recurso aqui, que tem aqui no Ubisoft mais Xbox, venha pro Playstation, porque aqui tá mais completo, cara, ou seja, o que me vem na cabeça, não vale a pena assinar o Ubisoft mais no Playstation, apesar dela já vir inclusa já no, na questão aí do, das assinaturas aí que tem no Playstation, né, isso aí já ajuda, porque se você for assinar a parte, pelo amor de Deus, vendo isso aqui, não vale nem um pingo, que se for pra assinar a Ubisoft Plus aí, é menos fácil assinar pelo Xbox, que a vantagem é muito maior, você vai ter jogar os jogos do lançamento, e você ainda vai ter todo o catálogo de jogos, você vai ter o mesmo catálogo de jogos que tem aqui, da Ubisoft Class aqui no Playstation, e ainda vai jogar os jogos grandes do lançamento aí, então, tipo, se for pra assinar a Ubisoft mais, se for só essa opção, é claro, é melhor no Xbox, isso aqui não tem nem o que discutir, não tem nem o que discutir, galera, é muito mais vontade de assinar pelo Xbox, isso aí não tem nem como discutir, por quê? Agora, na questão aqui, como já vem, é incluso na assinatura do Playstation, aí a gente dá até aliviada, mas é, se for por conta disso, porque vem já na assinatura, e por isso que o serviço é um pouco mais meia-boca, mesmo assim, bizarro, vocês já sabiam disso, pessoal, dessa diferença do Playstation pra Xbox aí, dessa assinatura, vocês sabiam disso? Eu quero saber qual o questionamento de vocês perante a isso, e cara, e tem gente que defendeu um negócio desse, cara, é bizarro, é bizarro, defender o negócio, ah, tem que pagar caro mesmo no jogo, não sei o que, cara, é bizarro, uma coisa a gente fazer as resenha, né, fazer as resenha, trocar uma zoeira sobre isso, agora, e cara, é, porque isso aqui é uma coisa séria, cara, a gente, tipo, vê um, um, uma pessoa que recebe salário mínimo, trabalha, recebe um salário mínimo aí, 500 conto no jogo, tá louco, cara, tá louco, não dá, cara, não dá, eu consegui, graças a Deus, comprar muitos jogos aí, porque eu trabalho também com isso aqui, com o canal, crio conteúdo pro YouTube, então gera uma receita bacana aqui, também tem um trabalho por fora também, tem organização, tem tudo a ver, cara, não vai sair metendo louco aí, não, cara, ninguém quer o que, é o doido sair metendo louco, ah, vai comprar mesmo, foda-se geral, não, cara, não, não dá pra fazer essa loucura com valores desse absurdo, cara, vinculo conta aqui também, né, então, tipo, tem os procedimentos, cara, tem, tem que ter uma estratégia pra fazer isso, né, cara, a gente sabe como é que é os valores aqui, impostos, esse governo aí, a gente sabe como é que é, né, então, cara, aí eu vendo esse negócio aqui da Ubisoft mais no Xbox e no Playstation, cara, bizarro, né, bizarro, mas enfim, comenta aqui se você sabia disso, o que que vocês acham sobre isso, galera, hoje é um vídeo mais, digamos assim, de reflexão, né, pra gente conversar sobre isso, mas enfim, desse seu ponto de vista sobre isso aí, galera, quero saber a opinião de vocês, não esqueça das lives que tá sempre lá na roxa, hein, galera, e é isso, tamo junto e até o próximo vídeo, galera.